Cruzada para o Vini Júnior. Marca Alistair. Tenta para o gol. Gol! Gol! De longe! Que bomba, Caio! Um chute de rara felicidade. Encheu o pé e pegou o goleiro desprevenido. Não foi aquela jogada bonita, trabalhada, passando de pé em pé. Mas a ligação direta funcionou. O gol saiu. E é isso que importa no final das contas.